Opa! 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 Não, não, não! Aí, agora! Vamos! 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 Aqui, ó! Nada bem jogar pra cair de novo! Nada bem jogar pra cair de novo! Nada bem jogar pra cair de novo! Eu até cair em ela! Vem aí, gente! Vem aí, mano! Vem aí! 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 Tá tocando um soco onde o pirata do Guarazim! Vem aí! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Aí, ó! Acabou, tá bom! Aí, ó! Acabou o Itapo! Acabou aqui aí, hein! Acabou, não? Acabou, não? Dá um coletinho aí, dá um coletinho aí! Acabou, é o Itapo! Acabou! Vamos lá, cara! Uuuuhuuuh! Não joga não, Branca! E agora, tá no... Branca! Vamos lá, Branca! Vai achar o hoje! Acabou!